O Vaticano confirmou nesta quinta-feira sanções contra o bispo Carlos Belo, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1996 e importante figura na luta pela liberação de Timor-Leste. O religioso foi alvo de denúncias por um semanário holandês que o acusa de agressões sexuais e estupros contra adolescentes na década de 1990. Contatado pela publicação, Belo não respondeu às solicitações. A Santa Sec começou a acompanhar o caso pela primeira vez em 2019, afirmou que o bispo foi proibido de exercer seu ministério ainda em 2020. Entre as sanções adotadas há dois anos pelo Vaticano, estão limitações de movimentação e exercício do ministério e proibição de contatos voluntários com menores e com o Timor-Leste. Ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1996, o bispo foi administrador apostólico de Dili, capital do país, de 1983 a 2002, quando renunciou ao cargo, alegando motivos de saúde.